Tem 24 processos, 48.515.53.2011.36. Anoence a prorrogação do prazo exposto no artigo 4º da Resolução Autorizativa 3.033.2011, que estabeleceu o prazo de envio pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico do plano de cargos e salários até 60 dias antes do envio da proposta de orçamento para o próximo ciclo 2012-2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Também é um caso simples, que não exige leitura de relatório nem voto, vou fazê-lo de forma resumida. Quando nós aprovamos o orçamento do ONS, após um recurso, em 16 de 8 de 2011, pela Resolução Autorizativa 3.033, foi dado o prazo que venceria agora no final de março para que o ONS apresentasse o seu plano de cargos e salários. Em 15 de 2 de 2012, o ONS pediu prorrogação desse prazo, com o que a SFF concorda e diz que a extensão desse prazo não compromete a avaliação do plano de cargos e salários, que vai ser feito pela SFF logo em seguida. O trabalho já está praticamente pronto no âmbito do ONS, e o que falta é a aprovação do Conselho de Administração. Não sei se a Procuradoria quer se manifestar. A Procuradoria avistou a menina de resolução que altera a resolução que deu prazo e passa ao dispositivo de voto. Diante do exposto, o que conta do processo 48.500.015.53.2008.36, voto pela emissão de resolução utilizativa para aprovar a prorrogação do prazo contido no artigo 4 da Resolução 3.033.2008, por adicionais 15 dias para apresentação do plano de cargos e salários do Operador Nacional do Sistema Elétrico. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidido pela emissão de resolução utilizativa para aprovar a prorrogação do prazo contido no artigo 4 da Resolução 3.033.16 de agosto de 2011, para adicionar 15 dias para apresentação do plano de cargos e salários pela Operadora Nacional do Sistema Elétrico.